É o corredor, ele se morde Jogo o Louis Vuitton no pé, faço um vídeo Sabe, eu só uso o design do Virgil Que o rima não demonstra mais classe Se eu jogasse boda, eu seria o pilo Não tiro o jaco, foda-o ela com o estilo Ela se treme, depois eu cochilo Não dá pra contar no dedo os pupilo Até se eu não quiser, ele se morde Ouve minha prévia, corre pra fazer igual no FL Bota-se o mainstream, não faço média O som daquele man, nem me deu tédio Ele se morde Da minha lei, botou sub no vouch Tem de soldado, ponto pro combate Meu segurança não é amigável Minha mulher com bumbum, sou cológico Lanço duas grifes, torro todo budget Tropa voando, muito Michael Pidgey Quebra essa casa com o Mike, meu DJ Bata esse ano, eu fui o que mais rima, cabelo loiro, fortinho, igual rima Desesperada, querendo meu sêmen Tira a veinha do Trump, então amém Líder da tribo, então eu sou um pajé Bala que eu tomo, me anime igual café Milionário com 19 aninho Carro do ano, 19 aninho Ele se morde Jogo o Louis Vuitton no pé, faço um vídeo Sabe, eu só uso o design do Vandu Rio rimando, demonstra mais classe Se eu jogasse boda, eu seria o pilo Não tiro o jaco, foda-o ela com o estilo Ela se treme, depois eu cochilo Não dá pra contar no dedo os pupilo Até se eu não quiser, ele se morde A gente tá batendo mais que é PM Pego na nuca, essa mina já treme Tem uns maninho que é o crime, não creme Eu sou letal, tô tipo Harry Kane Ele se morde Ocle na cara, no pé, não é que choque Chave pega novinha com pince no peito Pra mim é surpresa, eu matado no copo Roupa ele vem chumando na beca Todos meus haters, almela, cueca Era ninguém, mas hoje eu tô fabuso Eu fila com a tropa, nós tira estaleca Toda minha tropa, fatura num dot Ela pedindo a foto do meu corte Mais assertivo que o pilo na falta Mais assertivo que o Ramos no bote Olha os meus mano, rico, bem novinho Sou referência, 19 aninho Quem é você, mano, eu nunca te vi Eu não tô suave, suave é vinho Ele se morde, ele tremeu, pô mano, buga, buga Meu segurança é perigo, te fura Se eu tô no palco, a novinha já grita Não faço nada, ela fica maluca Ele se morde, de cruz no peito, é o justo, não treme Ele se, ele se morde A geração de bosta pegou, viu, com o meme Não nego nada pra mim, cês só um verbo Esconde a cromada na bolsa da leve Preto da Jamaica, parecendo Stelling Lancei no peito nova Nike deck Minha preta com a bunda, tamanho chinisele Casaco, dear, reveste minha pele É indescritível A minha puta, ela goza só comigo Então fica calado mesmo, fecho o bico Ele se morde Tô no meu auge, não abaixo meu nível É infalível Sempre no topo, minha tropa almeja Em loja do nego que chega, goteja Ele se morde, porque não tem sué Cola com a tropa, te ensino o trap Ele se, ele se, ele se, ele se, ele se morde Joga o Louis Vuitton no pé, faço um vídeo Sabe, eu só uso o design do verde Rio rimando, demonstra mais classe Se eu jogasse boda, eu seria o pilo Não tiro o jaco, foda ela com o estilo Ela se treme, depois eu cochilo Não dá pra contar no dedo os pupilo Até se eu não quiser, ele se morde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau